Estou empolgado nesse vídeo aqui porque a gente vai jogar Multiverses, aquele jogo que é tipo Smash Bros, só que com personagens da Warner, tipo Batman e Salsicha. Vamos ver como é que está nessa alfa fechada. Muito bem, pessoal, estamos aqui e a gente já pode ver o menu do game. A gente deve ter passe de batalha, coleção dos personagens que a gente vai desbloqueando. Então todos aqui, por exemplo, alguns trancados ainda, a gente não vai poder jogar talvez nessa alfa fechada ou desbloqueia durante a própria alfa. Temos aqui o Shopping, em breve a gente vai poder comprar skins, que como você sabe o jogo vai ser gratuito para jogar, mas vai ter skins diferentes e microtransações aí dentro do jogo com esses elementos premium para você poder ter acesso a coisas que você quer, inclusive passe de temporada. Dá para ver aqui o passe de batalha, olha só, tem a parte grátis que você vai desbloqueando grátis, que nem tudo quanto é jogo online que a gente está careca de saber. E tem aqui a parte premium que você vai abrindo, inclusive a skin do tio Shaggy Worthy e outras coisinhas mais, estilo do Fred para você botar no seu perfil e outras coisas, tipo provocação dos personagens. Bacana, né? Mas isso aqui é o padrão que a gente espera hoje de um jogo gratuito online com passe de temporada e jogo como serviço. Vamos tentar então ir aqui no modo carreira para a gente poder ver ali todo o nosso perfil, tudo o que a gente pode ver. E pronto, né? Vamos para a batalha então. Multiplataforma ativado, que significa que a gente vai poder jogar com todas as plataformas. Estou jogando no Play 5, vou poder jogar com a galera de Xbox, PC, etc. Vamos que vamos, pô. Temos três modos distintos, o 2 vs 2, o todos contra todos, onde é cada um por si e 1 vs 1. O básico do jogo, o jogo é pensado para ser jogado em 2 vs 2, inclusive tem muito personagem que tem habilidade que combina bem com outros personagens, especiais que podem servir como escudo para os outros personagens, então esse é o básico do game. Mas dá para você jogar todos contra todos ou então se quiser tirar x1 com alguém. A gente vai no 2 vs 2, a gente pode contar aqui quantas expulsões do ring até o final. E o tempo total do jogo a gente pode mexer aqui também, inclusive pode bater limitado, 15 minutos, para fazer a busca por outros jogadores. Mas vamos para essa batalha, mano. Vamos lutar, vamos procurar pessoas aí. A gente vai no Equipes. Podemos escolher nosso personagem aqui, ó. Salsicha, caixa, tá bonito o jogo, mano. Alequina, Arya Stark, Finn. Olha só, Taz. Inclusive a gente pode jogar de Taz, mano. O primeiro personagem que eu vou escolher, maluco, sei lá, bicho. Olha lá, híbrido, horizontal, apoio. Parece que a gente tem classes diferentes de cada um, né? Finn, assassino. Vamos com o Finn. Aqui embaixo eu posso ativar emotes dos personagens que a gente pode colocar neles. Bacana para poder levar para a partida. Expulsões do ringue, então tem tipos diferentes aqui, customizáveis quando você é expulso. Tem aqui também estandarte, altas coisinhas para customizar o seu personagem que vai fazer o seu personagem ficar único aí. E é legalzinho, né? Para você poder ir abrindo no passe e tudo mais. E narradores? Tudo bem, tem um monte fechado aqui, ó. Locutor, pacote de salsicha. Eu não entendi muito bem não, mas estamos explorando, né? Vantagens... O que é isso aqui? Ah, tá. Toro seu personagem mais poderoso, desbloqueio seu primeiro espaço, alcançando o nível de domínio 2. Ah, então tem que ir jogando com o cara para poder abrir essas paradas. Então vamos de Finn e vamos para a partida, mano. Ó, vamos ver. Já achou partida, maluco. Ó, Finn e Tass contra Batman e Cachorrena, mano. Eita, mano. Vai começar, mano. Vamos ver. Como é que a gente vai passar vergonha online aqui agora, maluco? Eita, mano. 2x2. A primeira equipe que expulsar 4 vezes vence. Temos um Tass azul aqui na parada, mano. Então vamos para cima. Já vou agredir, maluco. Olha só, é muito legal, cara, que tem muita movimentação diferenciada. Você pode atacar no ar, você pode atacar no chão, você pode usar seus botões de especial e pode levar, assim, o botão para cima, para baixo. Muda o estilo de ataque que você tem. Tem muito negócio para poder agradar jogadores casuais e pro players também. Olha, tem as moedas aqui que eu não sei para que serve, cara, mas estou pegando. Espera aí. O Tass... Ah, pode crer, mano. Agora que eu vi que eu achei que o... Esse cachorrino está prendendo o Batman, né? O cara jogou um especial ali. Vou tentar... Primeira vez que estou jogando com o Finn. Opa, uma redezinha aqui. Redução de ataque. O que é isso, cara? O cara está vindo para cima. 64, 67. Vamos para cima. Vamos para cima. O pé da na falofa não, o Finn, ó. O Batman está em 88. Vamos bater mais. Ih, rapaz. Derrubaram o Tass, maluco. E esse cachorrino aqui se linkando ao Batman, mano? Vai, 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 vai. Bate nele. O Batman já está no 100 ali. O outro está em 92. Ai, meu Deus. Eu estou em 86, velho. Vai, joga o Batman. Vai, vai. Remessa o Batman. Esse cachorrino, mano, ele está ajudando o Batman. Ele pode puxar o Batman e salvar o Batman de cair com esse link que eles têm. Aê, jogou o cachorrino embora. Foi embora, mano. Foi embora. Agora vamos bater no Batman, mano. Foco no Batman. Atragal para baixo. Isso, mano. Joga o Batman para cima. É o cachorrino... É o Batman que tem que ir embora, mano. Mas a gente vai agredindo o cachorrino também. Eu estou com 120. Se eu apanhar também, eu vou para a vala. Boa, o Batman foi embora, mano. Bate mais no cachorrino. Olha lá, a aceleração aumentou. Oh, agressivo, mano. Agressivo. O Batman já está com 8%. Ai, caramba. Nosso time ia se cair, mano. Vai ficar faltando uma queda. Vai, vai, vai. Bate mais, bate mais. Vai, vai. Isso, mano. Ai, caramba. Nossa, fui jogado para fora, mano. 2x2 a partida. Vamos tentar bater aqui porque o nosso parça ali está meio zoado. Vai, vai. Isso, joga o Batman fora, mano. Agressão física aqui. Vai, filho. É hora de aventura. Bate nesse cachorrino porque o cara está dando o suporte eterno aqui, mano. Deixa eu ver que especial que eu tenho. Depois eu tenho que treinar a config que eu peguei ele literalmente na base do nada, mano. Especial para baixo. Parece que aumenta a nossa velocidade. Ah, ele dá uma bolsada aqui, ó. Espera aí. Acerta os caras. E tem muito ataque aéreo e coisa aérea acontecendo, galera. É muito interessante porque dá muita possibilidade de você aprender mesmo a jogar como profissional. E um dos destaques desse jogo é tentar entrar no cenário competitivo e ter competições aí de multiversos e tudo mais. Ó, vai jogar a bolsa. Isso, arremessou os dois, cara. Vai, vai, vai. Bolsinha, bolsinha. Roda a bolsinha. Isso. O Batman está 124. Se a gente conseguir arremessar os dois, mano, o negócio vai ficar... Ih, rapaz. Se os caras arremessarem a mim, eles ganham, mano. Mas se a gente jogar eles fora, vai dar bom. Vai, vai, vai. Joga os dois para cima, mano. Isso. 3x3, mano. Se a gente jogar o Batman, já era. Vai, vai, vai. Arremessa o Batman, mano. Foco no Batman. Foco no Batman. Eles vão focar em mim porque eu estou com 79 pontos ali, ó. Eles estão me agredindo muito, mano. Aê! Valtar! É a nossa primeira vitória do Multiverso. Que da hora, mano. Bem gostosinho de jogar. Super divertido. Primeira tentativa de jogar com o fin aqui foi na base. Né? Ali, ó. Vamos lá. Vamos pro Renet, então. Rodada 2. Bem rapidinho. Bem dinâmico a parada. Eu estou gostando, mano. Vamos que vamos. Olha lá. Podemos escolher um personagem. Então, vamos jogar com outro pra gente poder testar personagens, né? Eu vou de... Tom e Jerry, vai. Ele é mago e híbrido. Olha aqui, já tem uma skin diferenciada aqui, ó. Que tá trancada. Mas vocês estão vendo que vai ter muita skin. Muita coisa diferente pros personagens. Fora que vai abrindo outros personagens, o que é muito legal. Eu falei no Twitter, pra quem me segue viu. E eu repito aqui, cara. Eu torço muito pra que esse jogo dê bom. Porque o potencial de personagens que pode ser adicionado nesse jogo via updates e tudo mais. É absurdo. Tem muito personagem legal que pode fazer parte aqui do game, beleza? Então vamos pra cima deles aqui. Ver se a gente consegue derrotar o Batman e o Cachorrena. Eu não sei se vai mudar. Melhor de três, mano. Não vai mudar de cenário. Mas agora começam a aparecer umas paradas ali. O cara voltou com o Taz e eu tô com o Tom e Jerry, mano. Vamos dar uma retada aqui. Deixa eu ver. Especial arremessa o Jerry, mano. Que hilário. Caraca, e o Jerry jogou tipo... Olha, mano. Pera aí, pera aí. O Batman tá agredindo o Tom aqui. Já que eles são coladinhos, vamos bater, vamos bater, vamos bater, vamos bater. Vai lá neles. Vai lá neles. Fecha combo. Vai, Tom. Isso, agride. Caraca, batemos muito aqui, ó, velho. Mas apanhamos também. Caraca, eles estão vindo pra cima. O Taz vai precisar ajudar a gente, mano. Vai, vai. Ai, a marretada carregada ia ser da hora, hein. Olha, usamos o Jerry pra pescar o Batman. Não sei o que aconteceu com o Batman ali, não, mano. Cara, ser noob no jogo é muito bom, velho. Porque você não sabe o que tá acontecendo. Você simplesmente aperta todos os botões e torce pelo melhor. Mas vamos lá, Tom. É o nosso momento. Eu sou pro player de Tom. Não queria dizer pra vocês, ó. O Batman já tá quase morrendo, mano. O negócio é a gente conseguir. Ganhar a vantagem pra derrubar os caras o mais rápido possível. Não sei nem onde eu tô, mano. Meu maior problema nesse tipo de jogo é saber onde que eu tô de vez em quando. E olha que essa fase aqui é no mapa do treinamento, né? Não é um mapa super colorido. É cinza. Gostei que os adversários ficam em vermelho. Facilitam um pouco o nosso campo de visão. Vai lá, isso. O Batman tá 145, cara. Esse peidado, o Batman, ele morre. Vou bater um pouco no cachorrino aqui também. Tem que pensar um pouco estrategicamente. Pra não derrubar. Isso, o Batman foi derrubado. Pra não derrubar, mano. E de repente a gente derruba. Vai, joga o Jerry. Joga o Jerry. Pra baixo a gente arremessa o Jerry. Ah, botou uma armadilha. Que da hora. Eu não sei se a gente vai ter arminha, mano. Tipo no Smash Bros, né? Que você tem itens e coisas pra poder modificar o jogo. Ah, grite mais o Batman. O Batman já tá 40, mano. Eu tô 102. Pra você que não tá entendendo nada, galera. Esse número embaixo da gente, quanto maior o número, mais a gente voa se for arremessado. Então, a ideia é você bater no adversário pra deixar ele com o número alto e jogar ele pra fora do mapa, entendeu? É por isso que eu tô tentando agredir ao ponto de deixar os caras com o número alto antes de eles me arremessarem. Isso, caiu o Batman de novo, mano. 2x0 pra gente. Ninguém foi arremessado ainda. O nosso time, o Taz, tá 180 e cacetada, mano. Eu tô 121. Tá fácil da gente ser arremessado. Vamos focar no Batman aqui. Ai, meu Deus. Tô voando. Isso, jogamos um negócio aqui. Como é que jogava o Jerry mesmo? Acho que é o neutro, né? Arremessa o Jerry. Arremessa o Jerry. Ai, meu Deus do céu. Joguei o Jerry lá embaixo, coitado. O Toyo e o Jerry se juntando aqui pra poder entrar no combate. O negócio tá feio, né, mano? Porque é pra eles virarem amigos. Inclusive, existe uma teoria de que o Toyo e o Jerry sempre são amigos e que eles ficam lá tentando um matar o outro porque o dono quer que o Jerry morra, né? E aí o Toyo, na verdade, tá protegendo o Jerry. Inclusive, tem aqueles episódios que o cachorro entra pra tentar entrar na treta e o Tom acaba lutando contra o cachorro também, né? Porque se substituir o Tom, o Jerry vai ser morto, mano. Muito interessante essa teoria. Eu falei, caraca, nunca vai ver o Toyo e o Jerry igual. Mas fui arremessado. Agora tá 2x2, mas os caras tão estragadíssimo, mano. Vamos lá. Vamos jogar os caras e ver se rola a 20. Olha, eu joguei um míssil ali, cara. Caraca, mano. Em cima deles. Isso, o cachorro rena tá com 198, maluco. Se peidar em cima dele, ele morre. Vamos focar no Batman aí. Já morreu. É o match point agora. Isso, jogou o Batman longe, mano. Peraí, peraí. O cachorro rena tá bravo. Ó, vou... Eita. Pesquei o Batman aqui. Vamos agredir ele, maluco. Por que que os caras podem jogar com o Batman e eu não? Será que tem que abrir o Batman? Depois eu vou ver isso daí. Batman 143, cara. Tem que focar nele. Tá carregado, tá carregado. 150 no Batman. Isso, já joga ali longe. O maluco tá tentando defender ele aqui. O que custava, maluco. O Batman jogou uma bate-fumaça aqui, mano. Vai, vai, vai. Caga os caras pra longe. Tô jogando pra cima. Tô batendo pra cima. Tem que arremessar muito o Batman, mano. 175. O Batman virou um frango, maluco. Não sei o que aconteceu, não, mas ó. Vai, vai, Jerry. Vai, Jerry. É o seu momento. Ah, meu Deus. Opa! Aê! Mais uma vez, uma vitória pra gente. Bom demais, mano. Melhor de três. A gente venceu duas. Vamos os vencedores. Caraca, bom demais. E tá lindo a apresentação do jogo também, né, cara? Tô muito franético porque eu tô muito louco com esse game, mano. Ah lá, ganhamos um brinde e tudo mais. Muito bom. Aí, ó. Quando a gente vence a melhor de três, a gente recebe os bônus. Recebe um dinheirinho que parece o ouro ali obtido. E esse ouro, ó, a progressão de cada personagem. Então, a gente desbloqueou ali com o Finn, porque a gente jogou um pouquinho com ele. E o Tom e o Jerry também tá indo rumo ao level 2 ali, pelo que eu entendi. Você vai desbloqueando o gold e tudo mais. Cada jogador que você... Cada personagem que você vai jogando, ele vai upando separadamente, né? E aí, você tem um levelzinho, uma barra de progresso do jogador, eu no caso, né? Então, a minha barra ali tá indo para o level 2. Falta 154 de XP para o próximo. E agora a gente vai ver o passe, o pouquinho ali que a gente abriu no bônus dessa partida. Rumo ao passe. Cara, da hora. Gostei. Acho que vai ficar muito divertido. E mal posso esperar para poder jogar mais. Mas por esse vídeo aqui, a gente encerra ele. Veja outros vídeos do canal. Me fala o que vocês acharam. Se gostou do vídeo do canal, se inscreve, deixa like e compartilha. A gente se vê. Valeu e tchau.